E aí, pessoal, chegando aqui na Cagawa, a gente tem também na nossa cidade aqui de Maringá, a SEMA, outro ponto interessante aqui de Maringá. E casa dos estudantes? Não, casa dos estudantes, é. É, o clube japonês aqui. Não sabia. Espera, então os japoneses vêm entrar na escola? Não, esses aí, acho que é pra fazer intercâmbio dos japoneses aqui com o Brasil, com Maringá. Entendeu? Não, tá, pessoal. Já comecei? Aí, pessoal, aqui é assim, ó. Legal. Só sei que eu tô confundindo. Nossa, é isso aí, pessoal. A SEMA com vocês aí, com um abraço. É, passou um banheiro, né? Durante comer, faz umas horas. Não, se fosse tudo em frequência, seria o vídeo. Ucra, mega, super, ucra, ucra, mega, super, sônico, ucra, mega, sônico, logo. E depois o almoço vai ter mais. Vai ter mais. Vamos aproveitar e almoçar aqui na costelaria. Já tá chegando perto aqui. Só faltou, só faltou, tiver fechado. Comer uma costelinha. Só que faltou. Aí vem o minho, tá, não, tá. Fechou a nossa. Não, voltou. Agora faltou. Só faltou aqui. Só faltou aqui. Só faltou. Só faltou. Não. 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 Só faltou aqui. Só faltou aqui.